Boa bola na frente, tentativa do cruzamento de reteria, perdeu o Babi! Ficou dividida, sobra aqui atrás, Bruno Gomes, segue o lance, não houve nada não, segundo o Riz está legal. Babi, começou a sair, jogou eu desde o início, naquela história do calor, exatamente, depois do Caluco. Tomar um segundo gol, o Vasco espera o jogo da volta, a 1 a 0 para o Botafogo. Bola para o Juan, Babi, Juan divide, renderia, bate para o gol, Muriel! Marco Antônio. Pedro aí não, reclamou o Tuori, lá vem o Juan, lá vem o Botafogo, é uma força de bola em ponto. Gol na linha de fundo, é para o Pato Santos, cruzamento, ele perdeu o Betafogo. Precisou de técnica, mas eu acho que faltou poder de reação ao Fernando Miguel. Não deixou a bola nem cair, Cano, chegou forte na disputa o Renteria. O Galo contratou, depois que contratou o Rafael, prefere o Everson. Vamos ver o Kalex, são coisas da bola. Empatar vai ser com, não vai ser com 0 a 0 não. Até porque a gente tem muitos bons jogadores em campo aí né. Para o Botafogo, na bola o Renteria. Aliás, o que tem de Renteria no futebol sul-americano não é brincadeira não hein. Vem o Alvarado, briga por ela. Tira o Renteria. Hum, acabou cochilando, olha o chute do Renteria. A cabeça, a zaga do Botafogo. Matheus Henrique ainda fica com ela, um chute, a bola explode na zaga. Agora tentou ali, calou, pela defesa brigou a Renteria. Pará, Marinho. Dois na marcação, Marinho, Apunila. Vai pro chão, que era falta, o árbitro manda... Vem Marinho, tá aí ó, pedindo a primeira bola dele. Lourenço, liga de fundo, cruza em cima da marcação. É ex-quinteiro para o Santos, 33 minutos.